Fala aí galera, firme! Galera, hoje a gente tá num lugar aqui totalmente diferente do comum, hein? Hoje a gente tá aqui no Rio Vermelho, eu vim aqui pra casa do meu sogro e nós estamos aqui numa fazenda, fazenda mundo véio, do Cacá e nós vamos mostrar pra vocês aqui o processamento do queijo nós vamos mostrar pra vocês aqui como que é feito o queijo, aqui no interior de Minas vamos mostrar também, tem um rapaz ali tirando o leite linho, vai tá mostrando pra vocês nos acompanhem que a gente vai fazer uma matéria muito bacana pra vocês aí aí pessoal, nós já estamos aqui dentro do curral já, só esperando o rapaz trazer a vaca pra cá pra mostrar pra vocês aqui, tirando o leite, o homem aqui tem muito gado, é gado pra sumir de vista olha aí, isso daqui não é nem um terço do homem que tá aí não, hein? ó, fica braba não, olha o bezerro que bonitinho, né? esses aí o rapaz já tirou o leite delas, passou pra lá, top, né? olha aqui um negócio bacana que eles fazem, olha aqui pra que comprar coxo caro, hein pessoal? Olha aí um pneu, virou ele desavesso e as tauba, né? que bacana olha os bezerrinhos, olha o tanto esses daqui ainda, esse daqui provavelmente é esse de casa de lá, né? vai tirando de acordo, vai tirando um, vai... ali é é bonitinho de mãe, né? hum a mãe deles deve tá brava lá, chupando a mão mesmo tá, não, também não quer manso aqui tem um de uma cor totalmente diferente, olha aqui olha aqui, ó ele é cinza, olha lá que graça, olha, vem pros nomes cada um dessas aí tem um nome? só pra você falar o nome é Azarayvino que bacana olha aí, manso aí a menina também tira o leite, não? mentira é? e aí, pessoal, aqui as mulheres também trabalham, ó menina que a Marli tá tirando leite também que o pau tora o tamanho do peito é que a vaca ali dá cor se não é não, hein? oi? eu passei perto do pé dela, não dá cor se não é não, falando e aí olha aí, mané você tá doido tudo por nome, hein? É que você armar o pé delas tudo, já dá uma vez, pra depois... Aí eu vou tirando de um... Aham. Confiou? Confiou? Aqui é só um coféu vizinho, né? Ah, tá. Capoço, 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 capoço! Capoço, 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 capoço! Rapoço, 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 capoço, capoço, capoço. Vai tirar a linha do Thiôna? Achou! Achou a mãe! Ela tá meio perdida, então, ela foi pra lá. E aí? É... Tion, 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 tion! Não vê o dali, ó! Ah, o dali já foi direto! Mas haja nome pra um tanto de vaca dessa, aí cê já vai botando os nomes dos dezerrinhos de adeus de novinho! É... Tá doido! Vão escolher! É... Daqui a pouco nós chegamos aqui, tem bezerro que o nosso nome aqui é Marlene, é Gerson! Já vai começar a faltar nome tanto de bezerro que tem! Vocês não colocam nome assim de gente, não? Tem um menino lá perto de casa que eles colocam nos cabritos, tudo o nome! Cachorro, cabrito é nome de gente! Eu adoro! Geralmente quando compra... Aham! E conforme for pessoa, não foi nome! Ah tá, então tem algumas aí que não tem nome não! Não! Tipo assim... Compra na mão da pessoa... Aham! Aí a pessoa... Tipo assim, mais amigo... Aham! Com o nome fica mais fácil de trabalhar, né? Assim já vai... Entendendo? Quarta rapazinha! Aí pessoal, aqui é desse jeito, ó! Essa daí costuma dar quantos litros? De sete ou oito... Sete ou oito litros aí pessoal, ó! A menina nova já vem já pro... Curral ia tirar leite, hein! Você tem quantos anos? Dezessete! Dezessete anos? Você começa a tirar leite quantos anos? Eu não tenho tempo! É! Oim com as duas mãos! Tá se guinchando o leite aí! Pega o outro lá também tirando tudo! Olá... Essa daí costuma dar quantos litros? Ah, vários. Médio. Mais ou menos 6, 7. Depende, né? Tem uma raça que é melhor, Didi? Tem. Qual que é a raça melhor, Didi, da leite? Holandês, Jess, essa que está no rancho. Ah, tá. E aqui tem delas? Essas aí são elas? São cruzadas, raça indefinida. Entendeu? Essa aqui mesmo tem um sonho. Quando mestiça aí já fica tipo cachorro, então vira lata. Cachorro mesmo com pitbull com hotball, se mistura e fica vira lata. Aí não fica uma raça indefinida. Ah, tá. Mas são mansa, né? Só. Aí, pessoal. Bacana demais dar conta. Essas vacas tudo com uma. Agora eu vou mostrar pra vocês fazendo queijo ali. Bora lá que o rapaz já vai começar. Aí, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o processamento do queijo, hein? Um dos melhores queijos de Minas Gerais, hein? Zé Fortinho vai fazer pra nós aqui, nosso parceiro. Ó. Já tem uns aqui prontos. Esses aqui já é de ontem, né? Que eu tava falando. Olha aí que lindeza. E o sabor disso aí. Como diz minha avó, nem cachorro come. Esses bichinhos aí. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês o processamento aqui, ó. Esse aí é o nosso parceiro Zé Fortinho, né, Zé Fortinho? É, Zé Fortinho. Beleza. Tudo bem. Agora tá no foco ali, ó. Qual que é o primeiro processo, Zé Fortinho? O primeiro processo é o leite, né? Tirou o leite, pôs no tambor. Aí você vai e põe o coelho, né? Espera uns 15 minutos a 20 minutos pra cortar. Aí você começa a fazer. Uns 15 a 20 minutos o queijo já fica desse jeito aí, com a massa assim? É, fica cortado desse jeito, tá aqui. Ah, tá. Que bacana. Uns 15 a 20 minutos, ó. Aí você já pode começar a fazer o queijo. Uhum. Aí você coloca nesse galão aí do lado, hein? É, esse galão aqui. Ah, tá. Esse galão aqui. Esse aqui, ó. Ah. Ele tá... Aí, ó. Tá vendo? E... É quantos litros mais ou menos de leite que gasta pra fazer um queijo? Os seus aqui, mais ou menos? Pô, e aqui a gente tá gastando... Você com 45 litros tá fazendo seis queijos desse tamanho, desse porte aí, ó. Quantos queijos? 45 litros. 45 litros fazendo... É. Seis queijos. Seis queijos. É. E o queijo vocês vendem aqui mesmo na região, ou...? Vende aqui na região. É, né? É. Você tava falando também... Quando o patrão... Quando o patrão vem, ele leva ao Belo Horizonte, né? Ah, tá. Quando ele vem. E o queijo é diferenciado, hein, pessoal? O maior queijo aqui, nós comemos ontem lá que... Com um cafezinho, pra levar o melhor que ser. É bom, né? O queijo lá na nossa região, o pessoal vende é tipo uns 400, 500 gramas. Pequeno. O bicho é... Pequeno? O preço... Mais ou menos o preço vocês vendem aqui e o pessoal vende lá no queijo da metade que... Pra você ver, né, rapaz? Aqui não. Aqui não. Aqui você vendeu o queijo hoje aqui... Aqui, sei lá, a 130 reais. É? É. Aí. E o bacana é que sempre quando a gente vem aqui, a gente gosta de levar uns queijos daqui, porque... Lá na nossa região, a gente costuma comprar alguns queijos e não... O queijo nem derreter, não derrete, cara. Ué. Dificuldade pra derreter, não derrete não. O Marlen gosta de fazer muito cuscuz e não derrete de jeito nenhum. Aí quando a gente vem aqui, a gente aproveita, porque senão... Leva, né? Leva. Tá certo. Quando o queijo não derrete assim, geralmente a pessoa coloca alguma coisa, ou por que o queijo não derrete? Ele é curado? Não, não. O queijo é curado? É, só uns 4 dias, 5 dias mais ou menos assim, não é igual a gente... Porque, talvez, pode ser que põe muito quadro, né? Ah, isso aí também interfere? É, que interfere. Se você põe muito quadro, o queijo vira quase uma borracha. Ah, não é. Mais ou menos desse jeito que... Você entendeu? Aham. Pois é, então é muito quadro que põe. Ah, tá. Tem que ter a quantidade de quadro, hein? Você coloca mais ou menos o quê? Aí, num tambor desse aí, eu coloco 3 tampas, 2... É, mas pouquinha coisa? É, mãe. 3 tampas do litro do quali mesmo? É. Pode pegar aqui pra mostrar... Esse aqui que é o quali, né? Isso que é o quali. Aí, pessoal, ó. Você coloca 3 tampinhas dessa aqui, num galão... 45 litros. 45 litros. Talvez você tá assistindo esse vídeo aqui e faz queijo e o queijo seu não fica... Não derrete, não se mancha. É, eu coloco muito. Entendeu? Se colocar muito, não dá certo. Não tem a medida. E essas forminhas aqui, a gente já compra? Você já compra ela? Já compra. Acho que já é no jeito. Exato. Toda furadinha, toda no jeito. Aqui, depois que ele tá assim, aí você gasta de prensar e não fazer o... Não. Aqui, agora aqui, ó. Eu volto tudo pra aqui. Entendeu? Ó. Eu volto tudo pra aqui, ó. Você vai ver como é que ele vai ficar daqui a pouco. Entendeu? Ela torce que nem torcei roupa. É. Daqui a pouco você vai ver como é que ele vai sair. E esses soros aí, você já usa lá pra alimentação dos porcos lá? É, você já vai pro porco lá em cima, esse soro. Porco, cachorro. Acho que disse nada. Que bacana, velho, soltando tudo. Esse pano aí é um pano específico já pra fazer queijo. É especial pra fazer queijo. É especial pra fazer o queijo. Aí que vocês vendem o leite também? Vendem o leite? Vendem. Pessoal, repasse, repasse. É. Com certeza. Daqui a pouco, agora eu tirei daqui da forma. Ah. Entendeu? Deixa ele aqui, porque é pra onde deu uns minutos. Entendeu? Aí depois eu vou e... Aí eu tirei ele. E volta quase pra metade da vasilha, né? É, você viu? É. Agora ele mantém aquele tamanho ali, né? Uhum. Se você deixar ele só assim, ele não fica bom não, que ele... Não, ele fica cheio de buraco demais, entendeu? Dá muito buraco. Ah. Se você deixar só assim que tá aí. Quer dizer que ele não sai o soro e não escorre o soro direito, né? Ah, tá. É, esses buraquinho no queijo, tem gente que fala que tem época que dá mais buraquinho, tem gente que tem época que não. É porque você não espreme o queijo direito. Ah, é? Os buraquinhos é porque ele não espreme. Se você não espremer o queijo direito, ele dá muito buraco. Quanto mais você espremer o queijo, é melhor. Ah, tá. Que aí fica mais compactado, né? É. Se eu deixar ele de jeito que tá aqui, ó, ele vai dar buraco. Muito buraco, entendeu? Uhum. É por isso. Tem um pouco de segredo pra fazer o... E você sempre faz, em média, esses... Você falou ontem, uns 13 queijos, mais ou menos, por dia, né? É, 3, 12. Mas aí tem época que as vacas dão mais leite? Ah, dá, olha. É que agora é época de seca, né? A chuva é pouca, né? Aham. Aí não tem parto, né? Aí não dá o leite que ela... Que ardão, né? Mas quando, assim, chegou na sua época, assim, no auge mesmo, você chegou a fazer quantos queijos já? Ah, 40 queijos. É mesmo? 30, 40. Faço muito queijo aqui, né? Na época boa, né? Que tem parte, né? É. 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 Muito bom, mãe. É isso? Eu sabia, não, mãe. Dá pra soltar isso aqui, eu acho. Que bom que é cheio de proteína, né? Porque aqui saldo... Com certeza. É forte, né? É. É muito bom. Já tá quase finalizando aqui já os que estão em cima da mesa, hein? 3, 6, né? 6. Agora eu vou tirar aí do pano. Ah, tá. Entendeu? A mágica acontece agora, hein? É. 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 Já tá pronto, hein? Tá pronto, tá vendo? Aí, ó. Bacana. Aí, agora você deixa ele aí uns tempos... Aqui, agora eu vou pôr... Daqui a pouco eu vou pôr sal, né? Pôr sal... Ah, você salga aí depois ali? Isso aí. Tem que pôr sal nele por cima aí. Ah, tá. Entendeu? E é bom colocar sal nele quando ele tá assim, né? Não, depois não pega, não. Tem gente... Não, depois não pega, não. Tem gente que coloca sal noutra... Outra ocasião? Não. Tem gente que gosta de deixar ele com sal fino, né? Ah, tá. Sal fino, mas eu não gosto. Eu gosto só do sal grosso. É isso aí, cada um aqui. É. E aí você coloca um... Pouquinha coisa também, né? Sal por cima. Não, pouquinha coisa, né? Fica salgado demais, né? Aham. Tem que ter uma quantidade, né? E você coloca por cima assim, ele pene... O sal... Salga ele todo? Ele ficou bem pene... Eu pôr sal nele aqui hoje por cima aí, né? Aham. Quando ele dá pra cinco horas, eu venho aqui, tome ele de novo, e torna pra virar o sal dele. Ah, tá. Entendeu? Bacana. Assim, ele já dá as 800 gramas, né? 800... É. É, dá mesmo pelo tamanho. Igual eu falei que sei lá, na nossa região é pequenininho, porque já metade isso daí. É metade? Metade. E é caro? É caro, lá é... É 25 reais, não é pago no... É 25 reais, não é pago no... Um pedaço. É um pedaço de queijo, né? É um pedaço de queijo, né? Porque se o pessoal for vender um queijo inteirão igual esse daí lá, ela vai pedir uns 50 reais, e 50 reais já meio que assusta o cara, né? Se você vai comprar, o cara fala assim, 50 reais o queijo, aí já fica meio assustado. É pra não assustar o cara, ele diminui o queijo. Bacana demais. Bacana demais. Aí agora o rapaz tá tirando mais... É... Acabando finalizando o leite lá pra você... É... Acabar de produzir. Aí eu vou pro coalho. Uhum. Aí o que eu vou tornar que vai fazer de novo. Uhum. Pessoal, outro negócio importante que eu tava falando aqui, é... Porque se você colocar muito coalho, aí a massa prepara mais rápido, né? É, prepara mais rápido. Quanto mais você coloca, mais rápido. Talvez você tá fazendo seu queijo e você tá com muita pressa, você tá colocando muito coalho. Você diminui um pouquinho o coalho, que você vai melhorar a qualidade do seu queijo. E pra você vender depois... Rapaz, o queijo aqui você tá louco. Ontem não comeu lá que... Não tem nota não. E o bicho derrete mesmo. Pra mim, quando o queijo não derretia, tem algumas pessoas que falam... Ah, você tá jogando trigo no leite, no queijo, tá colocando... Os pessoal cheio de... De nove horas. E ele já tá falando que é o coalho. Talvez a pessoa tá exagerando demais no coalho e o queijo não tá com qualidade. Tá exagerando demais no coalho. Depois de fato ele vira tipo uma borracha mesmo, entendeu? Uhum. Você pôr o quebrado de queijo em pouco quadro, você vê, e põe o queijo que tem muito quadro. Ele até o queijo até que não é bom. Não, não é bom não? Pois é. O queijo não é bom. Aham. Aí pessoal, aqui também tem um postasiano, que é sempre importante ter água de qualidade, né? O postasiano, que leva água pra lá pra preparar o queijo. E agora nós vamos mostrar pra vocês também, um moinho. Tem um moinho aqui, nós vamos mostrar pra vocês. E esse aqui funciona na água mesmo, né? Na água mesmo. Porque tem muitos moinhos d'água que funcionam só na base da energia. Não, esse aqui não. Esse aqui só água. Tem uma rique de coisa que muita gente não conhece. Aham. Rapaz, já fez um lugar já... É, preparado pra ir. Preparado pra ir. Olha que bacana. Olha aí. As abelhas, as abelhas que gostam, né? É, agora é a época dessa também, né? Aham. Agora é a época dessa. Olha aí. Funciona assim direto. Dia e noite. Que isso? É uma coisa, né? É uma coisa muito interessante, né? Aham. Aí vocês encolomizam, né? Encolomizam aí. Que bacana. Essa abelha aqui não chega a mão da gente, não? Não. Tranquilo, né? Mas a gente tá buscando pra fazer só as casinhas dela. Aham. Não é toda época que tem não, sabe? Aham. Ali vocês regulam o milho pra sair uma quantidade certa? Aham. Ali pode comer mais grosso, pode comer mais fino. Se você deixar o milho cair menos, mais fino é moe. Ah. Entendeu? Aham. É uma regulagem dele. Aqui também dá pra você preparar pra comer? Você prepara pra comer aqui também? Não, não. Com certeza é. Cubar com isso aqui é outra coisa. Cubar de muito. Que eles falam isso aqui. Aham. Que bacana pessoal. Sem gastar nada praticamente. Tudo na base da água. Interessante. Só na base da água. Porque igual eu falei com você lá na nossa região a gente vê alguns, mas só que tudo tá funcionando só na base da energia. Ah, na energia. Aqui é bacana demais. Aqui é a água que toca a energia. Isso é dia e noite. Não deixou cortar a minha nele? Pode deixar. É. Vai cair a gai. Aí aqui tem que tomar que dá pra não já encher isso aqui também, né? Tem que tirar e sacar. É. Aí todo dia você já ensaca? Tem que tirar. Pode deixar não. Tem que tirar. É bacana. Enquanto você está dormindo, o mui está trabalhando. Dá uma filmagem baixa também. Que bacana. Ele rodando. Ah é? Aí pessoal. Agora você vai ver por baixo aqui. Olha aí. A pressão da água. A gente não conhece. Vê esse negócio da roda. Eu não conheço. Ele pode ver de longe mesmo. Olha lá. Que bacana, gente. Perfeição do criador, hein? É. Muito chique mesmo. Aí pessoal. Aqui tem até um pé de urucum. Olha aí. Como é que está carregado. Aqui pessoal. Na região de Rio Vermelho. Aqui urucum que é mato. Lá na nossa região você quase não encontra. Aqui tem muito. E o pessoal vende lá na rua. Aí. E a comida fica boa demais com isso aqui, né? Sim, ué. Outra coisa, né? Outra coisa. Caramba. Top demais. Aqui tem muito pessoal. Aí ó. Daqui já está. Olha aí. Vermelho. Vermelho. Aqui vocês costumam vender também não? Vende. Vende? Vende aqui. Tem muita plantação disso, né? Aí tem plantação também? Lá para o lado da pedra do menino está fazendo. É mesmo? Olha aí. Aí vocês fazem o preparo todo? Já vendi ele em grão. Ah, vende igual ao que está aqui. Vende o grão aí. Bate ele e vende igual ao grão aí. Não prepara aí fininho para fazer a comida não. Nem socar no pilão. Olha. Ah, tá. Vem eu tirar a tinta dela no pilão. Aí no caso tem uma máquina para bater ou não? Tem uma máquina de bater. Tem, né? Tem uma máquina de bater. É tudo na mão não, pessoal. Porque isso na mão dá um trabalho para caramba. Tá doido. Um trabalhozinho. Aí meu povo, nós está avistando aqui, olha que jamanta de touro. Foi brabo. Não é brabo não? Ele sai não. Sai não. As outras vão entrar. Vem. Vem. Vamos. Aquele boelhê é o tal do Nelore? É Nelore. Ah, tá. O boelhê é grande demais. É manso? Não pode chegar assim não. Porque assim de coisa assim ele não faz nada não. Olha o tamanho. Chega de pertinho demais, né? Mostra. Olha lá, ele destaca no meio das vacas. Olha a altura. Olha o tamanho do cupim do bicho. Eu estou no jeito de assar ele lá. Chega daqui, olha. Olha lá, mano. Chega de lá perto dele. Aí vocês costumam cruzar ele nessas vacas? É, ué. Passa ele nas vacas? Isso aí. Estou defendendo aí. Ah, tá. E deve sair um bezerro maior, né? Um bezerro bonito. Uhum. Que grande, viu? É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, ative o sininho e deixe aquele forte like para estar notificando ainda mais o nosso canal. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui.